Olá, tudo bem? Eu sou o Henrique da Escola Park Tour. Olá, eu sou o Ricardo da Escola Park Tour. Estamos aqui em mais uma edição do Aski Bike, para falar sobre mecânica de bike. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar você para se inscrever no canal e marcar a opção de notificação para receber todas as novidades que a escola tem para você, beleza? Então vamos lá, a primeira pergunta do Antônio Magalhães. É interessante trocar o par de cubos quando um deles tem problema? Não, é diferente. Se você comprar um par de cubos e quiser trocar o que deu problema, é como se você comprou por conta de trocar o que está com problema, beleza? O outro, se não estiver com problema, não tem por que trocar. O Fred Rodrigues. Qual a melhor opção, cubos de esfera ou roletados? Cara, depende muito da ativitação que você vai ter. Isso é uma coisa muito pessoal de cada um. Acho que algumas coisas na vida a gente não discute. religião, esporte, política e qual cubo é melhor, rolamento ou esfera. Essas são coisas que a gente não deve discutir, porque cada um tem a sua opinião sobre isso. A Bussade75 pergunta, algum cubo com rolamento compatível com o micro spline de Shimano? Respeito a esferas, mas prefiro rolamento. Está vendo? Alguém que já prefere rolamento. Sim, tem cubo DT, tem cubo Crisking, tem cubo Novatec, se não me engano já tem isso aí. Mas tem sim. O Deco MNP13. Boa tarde, amigo. Pergunto se posso usar duas fitas de guidão sobrepostas sendo as duas novas. Pode. É uma opção sua de usar duas fitas. Mas, inclusive eu já usei na minha bike duas fitas, porque eu gostava de ter uma pegada um pouco mais robusta no guidão. Mas hoje em dia tem uns kits que você compra de gel, que são muito legais. Não é um custo alto, ao invés de você comprar duas fitas. Eles são... Dá para ser reutilizado depois. Eles ficam em lugares específicos do guidão de forma anatômica. Então eu tenho uma pegada bem melhor do que se você colocar duas fitas no guidão. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, pode. Marco Aurélio pergunta. Minha namorada está encontrando dificuldades em andar com uma bike Aro 700. Dá para colocar Aro 26? Não te recomendo fazer isso não, porque você vai mudar toda a parte geométrica da bicicleta. Centro de gravidade, talvez fique mais baixo, sei lá, qual que é a necessidade de aula de utilização, mas... A bicicleta vai ficar bagunçada. Eu não te recomendo fazer isso não. O Claudio pergunta. Com o curso básico, que é o iniciante intermediário e avançado, consigo iniciar uma oficina de bike? Sim. A capacitação não necessariamente está condicionada ao fato de você conseguir abrir uma loja de bike ou não conseguir abrir uma loja de bike. Agora, sem dúvida nenhuma, quanto mais capacitação você tiver, mais bem preparado você vai estar para gerir o seu negócio, para entender a necessidade do cliente e oferecer soluções que façam sentido para ele. É custo-benefício, né? Se você investir na capacitação, provavelmente você vai ter muito mais retorno do que se você não investir. Com o básico, você vai ter uma noção inicial do que é a bicicleta, de como fazer alguns procedimentos de manutenção, limitando a manutenção comercial, mas você vai ter, sem dúvida. Será muito bem-vindo no básico da escola. O Rafael Belix, quando vai ter um curso fora das instalações da escola? A gente já deu curso fora das instalações da escola, só que é uma coisa muito sensível, porque a gente sempre leva em consideração alguns fatores para se fazer o curso fora da escola. O primeiro deles é em quanto tempo o nosso aluno vai ter o retorno do investimento que ele fez na capacitação dele. Quando a gente leva o curso para fora da escola, o custo operacional para se fazer isso é muito alto e inviabiliza a ação. Não por nossa parte, mas pelo princípio básico que a gente tem, que é de quanto tempo o aluno vai precisar para ter o retorno do investimento. Ou seja, vai ter um custo muito alto para o aluno, ou seja, vai demorar muito mais tempo para ter o retorno do investimento. Faz muito mais sentido, às vezes, ele vir para a unidade de São Paulo ao Belo Horizonte e aí fazer um curso aqui, porque o custo-benefício vai ser melhor. O mesmo Rafael pergunta, quais os cuidados ao lavar uma e-bike? E aí? Os cuidados são basicamente os mesmos de uma bicicleta normal. A única coisa é que, como se trata de um equipamento que tem bateria, equipamentos, componentes elétricos, você tem que tomar cuidado em relação a jogar água, a água direto nos terminais ou alguma coisa nesse sentido. Então, toma bastante cuidado, principalmente com os terminais, com a bateria, tira a bateria se for possível, se não for uma bateria interna, tira a bateria, protege os terminais e lava da forma como você lavaria uma bike normal, com os produtos corretos. E depois, não esquece de secar. Então, seca e, depois disso, limpa os terminais com limpo a contato. Tudo bem. Beleza. Acho que são esses os cuidados maiores para lavar uma e-bike. É isso aí. Vamos lá. Ricardo Oliveira pergunta, qual o kit de ferramentas básicas da Park2 que é necessário para abrir e dar início a uma oficina de mountain bike? É difícil te responder essa pergunta, porque a gente tem vários perfis de bicicleta de mountain bike e cada uma delas necessariamente, quer dizer, não necessariamente, utilizam ferramentas diferentes, mas tem algumas que tem particularidades nas ferramentas a serem utilizadas. Então, falar do mercado de mountain bike, talvez você pegue uma Specialized que tem um movimento central prax, ou uma Scott que tem um movimento central press fit, você tem que ter duas ferramentas diferentes falando da mesma mountain bike. Eu falo, estando dentro do mesmo nicho que seria mountain bike. O que você tem que fazer é identificar qual é o público que você tem, quais são as bicicletas que esse público tem, normalmente, e entrar para comprar as ferramentas nessa linha. E não, através de um kit da Park2 que vai te falar comprar o kit BMK274 que está tudo certo, você vai ter todas as ferramentas. você não vai ter todas as ferramentas. Ainda vai faltar a ferramenta com o kit mais completo da Park2. O João, uma pergunta nessa linha ainda de ferramentas. Qual o kit ou relação de ferramentas que devo comprar para abrir meu negócio? Putz, a mesma resposta que eu dei para o rapaz anteriormente. O kit de ferramentas vai estar relacionado com qual público você quer atender. É muita especulação da minha parte e muito achismo falar para você compra tal ferramenta ou compra tal ferramenta porque faz muito sentido. Conteúdo animal. Esse é o seguidor Assido. Assido. O AskBike a gente responde dele. Muito obrigado, viu, o conteúdo animal por assistir o conteúdo do AskBike e ter agido com a gente todas as vezes. Ele já colocou aqui, eu curto os AskBikes com temas determinados. É uma boa ideia. E aí vem o questionamento dele. Eu quebrei, desgastei o cubo traseiro que começou a girar livre e perdi a tração. Tive que trocar. A minha sorte que o pedal era com carro de apoio e não tive que empurrar a barca até o final. Foi sugerido que eu trocasse o outro porque eram zerados. Faz sentido? Então ele quebrou um cubo traseiro e aí orientaram ele a trocar os dois. Faz sentido? Se o outro está bom porque você tem que trocar. Quebrou o traseiro, por que você vai trocar o cubo dianteiro? Faz sentido. Você vai ter que trocar uma arma e o que está quebrado. Se o dianteiro está bom, está bem lubrificado, está com uma manutenção preventiva periódica e saudável, mantém assim. É um custo a menos que você vai ter. E uma outra pergunta dele mesmo. O que vocês acham de trocar os retentores de borracha de pinça de freio hidráulico? Funciona normal? Depois volta a dar problema? Meu freio tem 18 anos de uso e está vazando. Estou sem dinheiro para comprar todo o sistema novo. Vale a pena tentar trocar o retentor de oliva e do freio? Depende muito qual é o modelo do freio que você está falando, que você usa na sua bike. A maioria das marcas não tem reparos de parte hidráulica, reparos de manete, com morinhos, vendações. Se o freio for Sran, tem. Se o freio for Shimano, não tem. Se o freio for Magura, não tem. Você tem que trocar o master inteiro da Magura, por exemplo. E assim sucessivamente. O que você tem que fazer é saber se existe o reparo e se esse reparo está disponível no mercado. Então, frente de 18 anos, dificilmente você vai conseguir achar peça de reposição. Então, é muito difícil você conseguir isso. O Sandro Fagundes pergunta, pode me informar onde consigo a FR 3.2 da Park Tu? Você pode ir no ar especializado ou ligar aqui para o Nelson que é a Corsa Bike Parts. A gente vai colocar o telefone dele aqui na tela e aí você fala com ele e ele provavelmente consegue para você isso também. Leonardo Oliveira pergunta, minha roda traseira está ficando desalinhada a todo momento. O mecânico me falou que pode ser a gancheira. Está correto? Depende. Pode. Pode ser não a gancheira mas o lugar onde a gancheira encosta no quadro que deve estar desalinhada, graça, alguma coisa nesse sentido. Mas se a roda está desalinhando é raio, não a gancheira. É difícil. É difícil especular de falar assim pode ser a gancheira ou não pode ser a gancheira. Pode ser ou não pode ser. É uma variável muito grande. O Gabriel Caetano pergunta quando aperta a blocagem da roda a gancheira entorta com muita facilidade. Precisa trocar? Troca. Troca por segurança. Porque se ela faz isso é provavelmente porque ela já está muito desgastada. A gancheira funciona igual a latinha de refrigerante de alumínio que você fica dobrando, 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 dobrando dobrando e uma hora ela quebra. É a mesma coisa. A função dela é essa. Então se você pode trocar troca antes de quebrar tudo porque se começar a dar muito problema é capaz de a cama entrar na roda destruir tudo vai ser muito mais caro. Maicon Correia aonde vocês compram gancheiras? Tem um site uma empresa que a gente é parceiro que se chama Gantec Gancheiras www.gantecgancheiras.com do BR eles tem uma variedade gigante de gancheiras lá e provavelmente eles vão ter a sua bike. Pergunta do Rafael Gama como limpar a relação da bicicleta? É simples é um processo relativamente simples você tem que usar os produtos até quando bom, melhor a gente tem um vídeo que vai disponibilizar para você no card aqui no canto da tela clica nele que você vai ver o vídeo e aí fala tudo sobre limpeza e manutenção da corrente do K7 da coroa e tudo mais beleza? Pergunta do Thiago Valério usar queruzinho na limpeza da bike é bom? Não não é bom ele compõe o sistema ele remove o tratamento que a corrente e o K7 tem então não é bom não Pergunta do Jean Carlo explica melhor o cálculo do Chainline Ah meu é difícil explicar assim o que é o cálculo como fazer o cálculo do Chainline o cálculo do Chainline basicamente é a linha que a corrente tem que funcionar dentro da combinação de peças que estão montadas na bicicleta esse é o resumo na nossa aula de relação a gente fala assim aprofunda muito esse tópico porque é uma coisa muito importante na bicicleta que faz toda a diferença no funcionamento do sistema de marchas então na aula de relação a gente aborda isso de uma forma muito profunda com vários detalhes vários exemplos várias situações que a gente pode medir o Chainline mas é muito importante que ele seja bem feito e tenha compatibilidade dos componentes pergunta do Marlon dos Reis como regular o câmbio dianteiro outra pergunta difícil também de responder os caras estão expirados hoje mas que bom como regular o câmbio dianteiro são processos é um processo na verdade com várias etapas se uma dessas etapas for por lado ou passar por cima ou atropelar ou deixar de fazer ou qualquer coisa do tipo o processo inteiro não acontece então a regulagem ela tem que acontecer através de passos então primeira verificação depois o ajuste disso depois o ajuste daquilo são passos cada modelo de câmbio tem um passo a passo a seguir tem que pegar o modelo do câmbio tem que pegar a informação do fabricante verificar as duas coisas e aplicar ela através do mecânico da prática é isso que a gente faz os módulos de iniciante intermediário e avançado aqui da escola Cesar Camargo pergunta qual o óleo usado nos creios Magura? Magura? Tiago Reis como saber a altura certa do guidão e do banco para não ter não doer a coluna? você pode fazer um bike fitting aí pra identificar isso é o mais sensato a se fazer tem várias formas de medir isso na internet mas talvez ela não seja a melhor forma para o seu estereótipo então procura um profissional do bike fitting ele vai fazer o bike fitting você e vai te dar exatamente como sua bike tem que ser ajustada para você ter o melhor rendimento ou o melhor conforto em cima dela Anderson Junior pergunta comprei uma bike nova fazem duas semanas e já apresentou folga na caixa do pedal pode ser regulagem ou não? sim pode ser regulagem ou pode não ser regulagem leva na loja que você comprou e explica a situação porque uma semana você tem garantia provavelmente dela ainda e a loja provavelmente não vai te criar nenhum tecido para solucionar o problema e ajudar você Junior de Paula se a corrente fica com ela mais que o recomendado pode atrapalhar em algo? sim pode atrapalhar vai atrapalhar vai atrapalhar a performance da troca de marcha vai atrapalhar a movimentação do câmbio pode gerar problema do câmbio entrar na roda porque a corrente vai estar mais folgada do que deveria a corrente pode ficar caindo do pé de vela pode acontecer um monte de coisa por conta de um elo qual a diferença entre cassete e catraca? cassete é um sistema que depende do freehub que é acoplado ao cubo roda livre ou catraca ela gira independente do cubo então ela funciona independente do cubo Mário Freitas os cursos de suspensão RockShox tem que atualizar todo o tempo? todo o tempo não mas pelo menos toda vez que a marca lança uma nova tecnologia em modelos novos de suspensão a gente pega essa informação adiciona ela ao módulo e essa adição gera uma atualização mas a escola é super generosa com isso tem um plano de atualização muito sensato muito justo o aluno paga 40% menos do que o modo anunciado do site na atualização então eu acho que é justo e mantém o aluno mantém você atualizado e sempre com a melhor tecnologia ciente das melhores tecnologias disponíveis no mercado ou seja o cliente não vai te dar aula quando entrar na sua loja Gustavo Sanches qual o nome da ferramenta para medir desgaste de cassete? chama HG Check é da Roloff é uma marca alemã quem vende aqui no Brasil chama Teuto Bike procura no Google que você vai encontrar a loja que vende lá no sul pergunta do Roberto como saber qual graxa é boa? é só seguir a instrução do fabricante para saber qual graxa você vai aplicar no lugar que está sendo feita a manutenção graxa para suspensão é para suspensão graxa para cubo é para cubo graxa para outros sistemas é para outros sistemas tá bom? pergunta do Renato Santos rodanas desgastadas podem atrapalhar o funcionamento da renação? sim podem atrapalhar vão atrapalhar e corre o risco de quebrar a ganchinha e o câmbio entrar na roda então porque aumenta a tripidação troca para evitar desgaste necessário de peças que vão sofrer pela consequência do desgaste da roda pergunta do Emanuel como a escola ajuda futuros mecânicos? nossa a gente ajuda os futuros mecânicos de várias formas fomentando o mercado criando um nível de capacitação um nível de conhecimento para o mercado que vai fazer com que as pessoas utilizem a bicicleta de uma melhor forma a gente tem o suporte através do WhatsApp de todos os outros meios de comunicação possível que a escola possa ter e a gente tem aqui e a gente está sempre à disposição eu, o Ricardo e os outros instrutores da escola de São Paulo e Belo Horizonte para ajudar você no seu dia a dia com dúvidas corriqueiras e coisas pontuais que talvez você não tenha conhecimento técnico suficiente para poder resolver na sua loja então é para isso que a gente está aqui a gente não é uma instituição que simplesmente comercializa o curso pontualmente e o aluno saiu da porta para fora e é um ex-aluno a gente não tem ex-aluno a gente tem aluno que está fora da escola então um aluno fez o curso há nove anos atrás quando começou a escola se ele ligar hoje e precisar de qualquer tipo de suporte da escola vai ser prestado da mesma forma para o cara que está dentro da sala ou que saiu da sala ontem é indiferente para a gente porque a gente vai ajudar todo mundo Luan Campos como entender mais sobre o mercado de bicicleta para montar o negócio? Bom você pode fazer um plano de negócio você pode na verdade você vai começar por um plano de negócio você vai se capacitar no mercado de barco ou seja fazer o curso da escola curso de mecânica porque nesse aspecto é importante porque se você fosse o comprador da loja você vai saber onde achar as compatibilidades quais são os grupos que estão nas bicicletas dos seus clientes você vai saber vários aspectos comerciais que para um gestor é importante não só para um mecânico então fazer o curso não é só para mecânico muita gente fala ah mas eu vou ser o mecânico da loja que eu vou fazer curso de mecânica mas isso não quer dizer nada porque se você fizer o curso e pegar a informação técnica e aplicar na sua gestão você vai ver que ela vai ser absurdamente mais qualitativa do que um cara que não tem conhecimento técnico no mercado Moche pergunta qual o impacto do aperto excessivo nas caixas de movimento central? cara você pode explodir o movimento central você vai esmagar as esferas elas vão quebrar e vai quebrar tudo vai começar a dar folga e tudo mais inclusive tem uma pergunta anterior aí que perguntou se estava com folga pode ser um defeito? pode esses são os motivos que pode gerar folga na sua caixa de movimento central aperto excessivo pergunta do Reginaldo como saber qual o tamanho de quadro eu compro em relação a minha estatura? você pode fazer um bike fit através do bike fit vai ser direcionado para você qual é o melhor quadro qual é a melhor geometria e qual é o melhor tamanho de quadro para você pergunta do Pedro Honorato faz muita diferença bicicleta elétrica com potências diferentes e o que vocês acham do motor na roda dianteira? quando eu vi fiquei desanimado sim faz muita diferença bicicletas com potências diferentes é igual um carro mil e um carro 2.0 é igual um um carro ou um avião faz muita diferença sem dúvida faz muita diferença o cubo dianteiro ele é mais voltado para bicicletas urbanas não é para motorbike para andar na terra fazer esse tipo de coisa até porque o próprio rolamento do cubo né Ricardo ele não suporta vários impactos não aí ainda tem a questão do peso né tá do meio para trás e você tem a tração ali na frente então é realmente é para uso mais urbano mesmo urbano né é se você ficou desanimado se eu particularmente prefiro o cubo na roda dianteira do que na roda traseira mas o ideal é o mid drive que é o movimento central aquele é o melhor é mas entre rodas eu prefiro na dianteira do que na traseira pergunta do guilherme mtb feroz bom esse né é possível transformar uma mtb em cx cx não entendi sua pergunta o que é cx mtb em xc não mas mtb cx anyway não sei desculpa não entendi a pergunta falou mas de qualquer forma a pergunta é de novo no quadro que a gente responde pra você ou na próxima semana ou responde pra você por texto de qualquer forma a gente agradece a audiência sem dúvida sempre muito obrigado Val Andrade boa tarde estou com a minha bike puxando para o lado esquerdo o que pode ser? não sei teria que ver a bicicleta pode ser o quadro pode ser a roda pode ser o guidão torto podem ser várias coisas é difícil falar é isso leva no profissional né exatamente leva numa loja com um profissional qualificado no site da escola inclusive na parte de alunos formados você consegue achar uma relação absurda de alunos que já fizeram o curso de formação profissional aqui na escola e com certeza vão estar hábitos para te responder essa pergunta e te mostrar fisicamente na sua bicicleta qual é o problema tá bom? então entra lá www.escola.com.br alunos formados põe seu CEP lá no campinho do CEP no mapa e ele vai te levar para alunos mais próximos de você perguntando Carlos como a escola ajuda os alunos na gestão do negócio a gente tem parceria com uma empresa que desenvolve uma empresa de tecnologia que desenvolve um software que se chama Bike Connecta a gente é responsável pelo treinamento deles aqui na escola é uma ferramenta que é voltada para uma loja de bicicleta então para um negócio de bike uma oficina uma loja tem todas as possíveis formas de fazer o gerenciamento de uma loja de bike é muito completa muito completo o sistema faz muito sentido para quem vai abrir o negócio para quem já tem um negócio para quem tem uma oficina e quer gerenciar melhor e ter ali o negócio na forma da mão essa é a forma que a gente tem de ajudar e além de tudo o treinamento é gratuito essa é a melhor forma que tem de ajudar é isso aí gente muito obrigado estamos terminando mais uma edição do Aski Bike nessa terça-feira muito obrigado pela audiência se você não se inscreveu ainda dá tempo de se inscrever no canal e marcar a opção de notificação para receber todas as notícias da escola porque em breve a gente tem grandes notícias para vocês muito obrigado e até semana que vem até o próximo Aski Bike